Uma equipe do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, INTO, está de volta ao Acre para novos atendimentos. Serão realizadas cirurgias em Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Os beneficiados são pacientes cadastrados no setor de tratamento fora de domicílio, UTFD. O mutirão vai atender pacientes de todo o estado cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio da Secretaria Estadual de Saúde. A partir desta terça-feira, seguindo um cronograma que vai até o dia 18, serão realizadas cirurgias em várias especialidades no Hospital das Clínicas em Rio Branco e no Hospital do Juruá em Cruzeiro do Sul. Uma equipe do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia já está no Acre para a realização dos procedimentos. Dos 30 pacientes cadastrados atualmente para fazer tratamento fora do estado nessa área, a maioria não vai mais precisar sair do Acre. A gente está operando os pacientes que estavam na fila de TFD, selecionamos os pacientes que estavam aguardando para ir para o Rio de Janeiro. Dos 28 pacientes selecionados, 24 são possíveis de realizar aqui. A gente pretende realizar a cirurgia desses 24 pacientes. Pacientes cardíacos também serão atendidos durante o mutirão de cirurgias. Em todo o estado estão cadastrados 290 portadores de marca passo, que vão passar por avaliação médica ou procedimentos cirúrgicos. Mesmo os que não estiverem cadastrados ainda pela Secretaria Estadual de Saúde, também poderão receber atendimento, mediante o agendamento de consulta. São dois mutirões, que é um é do into, que é a ortopedia, que é prótese do joelho, e a outra equipe é a equipe que avalia os pacientes portadores de marca passo. Essa equipe atende aqui em Rio Branco, no ambulatório, aqui na Fundacre, e atende também no interior, que é no Vale do Juruá. Até o final do mutirão, também serão realizadas cirurgias nas áreas de oftalmologia e ginecologia para pacientes de vários municípios do estado. Todos os pacientes atendidos serão comunicados com antecedência sobre o local, a data e o horário do atendimento.